Olá, pessoal! Sou o professor Lucas Pereira. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, a resolução comentada da segunda semana do nosso patch, volume 2. Os exercícios estão bem tranquilos, né? Então, vamos lá. A primeira questão pede para a gente aí extrair das equações da reta dadas as informações. Inclinação, que é o mesmo que o elemento A, né? E esse elemento A é aquele valor que acompanha o valor de X, né? Então, esse valor que acompanha o X é sempre o elemento de A. Então, na primeira, o 2. Na B, menos 3. E na C, não tem, né? Não tem o valor de X, então não tem a inclinação, que é o valor de A. O coeficiente linear é o valor de B, que é aquele termo independente, né? Sem nenhuma letra perto dele. Então, está aí também 8, 10, 2021. A raiz, a gente precisa isolar o valor de X aí para encontrar, substituir Y por 0, né? Então, na raiz, a gente admite que Y é igual a 0, isola o X e aí a gente acha a solução. E a classificação vai de acordo com o valor de A, né? Se o valor de A for maior do que 0, é crescente. Se for menor do que 0, é decrescente. E a horizontal, se for igual a 0. Bom, aqui está a nossa questão 2, né? E aí pediu aqui para a gente calcular algumas coisas. O S de X vai ser a soma desses valores de X aqui dessa primeira linha. O S e Y, por sua vez, vai ser a soma aqui da segunda linha. O X e Y, né? A gente vai ter que multiplicar o X1 por Y1, o X2 por Y2 e assim sucessivamente. E depois somar isso daí, encontrando o valor 3.708,5. E o S e Q vai ser a potência dos valores de X somado entre eles, achando o valor aí de 1.780. Aí pediu para calcular o valor de A e de B. Já deixei a resposta aqui para você também. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar a como resolver isso aqui melhor, né? Passo a passo. Bom, e por fim nós chegamos aqui à nossa questão 3, que aí faz algumas perguntas, né? Como na letra A. Por que que não pode calcular o valor aí da inclinação? Não podemos porque o ΔX é igual a 0. E o denominador, né? O denominador, que é o valor de baixo da fração, nunca pode ser 0. Na questão B. O que se pode dizer sobre a inclinação? Que ela é uma reta vertical porque não existe inclinação, né? O valor de A não existe. Na questão C, pergunta aí. Como é essa reta e quanto vai dar a inclinação dela. Então, nesse caso, o A vai ser igual a 0 e a reta vai ser horizontal. Na questão D. Explique por que o coeficiente pode ser calculado da seguinte forma aí apresentada, né? E é a forma reduzida de uma equação da reta. E isolando o valor de B, a gente vai ter aí a formulazinha, né? A gente começa aqui pela equação do lado direito. E aí, isolando o valor de B, a gente encontra aí como foi apresentado na questão. E na letra E, pergunta apenas se está certo ou se está errado. E está certo, sim, essa forma de calcular. Tá ok? Então, bem simples as questões e até por isso a gente precisa estudar um pouco mais, né? E para isso a gente vai alcançar aqui os mil inscritos no canal para começar a fazer lives para vocês que irão fazer o Enem esse ano. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.